Vote 15, vote 15, vote 15, é o Maranhão que vai ganhar, vote 15, tu lá tá com o Oceana, vote 15, e a Dilma também tá, Oceana é 15, Oceana no governo, vote 15, é o Maranhão que vai ganhar, vote 15, tu lá tá com o Oceana, vote 15, e a Dilma também tá.